Olá, sou Joana Said, do canal Toca da Cultura. Estou aqui no Espaço Cultural Correio. Hoje a exposição é Através de Joyop. Hoje a gente vai mostrar um pouco e filmar aqui a exposição dela. Está linda, maravilhosa. Convido vocês para vir aqui, porque eu não sabia, não fui agora, porque eu não vou pensar. Ela vai falar um pouquinho sobre essa exposição dela, sobre o espaço dela. E nós vamos andar aqui e filmar. Pode mostrar. O material estruturado é a estopa, que é um material super simples. Mas com a estopa, tem uma mistura que eu faço. Vão surgindo figuras, transparências. E ele me ajuda a trabalhar. Eu nem sempre consigo interferir. Ele é muito maior do que eu. Ele vai se formando e vai acontecendo. Oi Joana, pode falar um pouquinho dessas obras. A gente vai passear aqui um pouquinho. Tem muita coisa linda aqui. Vem ter. Ele aqui, eu tingi a estopa. E com a mistura, ele adquiriu uma outra cor. Até agora, eu só fiz preto e branco. Mas, a não ser se... Eu vou conseguir uma outra caminhada, que ele obtenha uma outra cor. Ele fica grande, pequeno. Ele permite que eu trabalhe bastante. Que eu continue no dia seguinte. Então, ele vai permitir que ele fique um tamanho bem maior. E ora, ele fica dentro de mim, como nós temos para Deus. E aparecem figuras, seres, que às vezes eu tenho que parar, porque ele já conheceu. Então, eu não posso interferir no que ele mostrou. Tem mais figuras por aqui, mas a forma, né? O trabalho dela aqui da forma, a estopa, né? Aqui da forma, o trabalho dela. O trabalho dela é a grande estopa. Esse é o trabalho da Jo Joken, que é a exposição Através, que está no Espaço Correio, né? Espaço Cultural Correio aqui de Liteóis. Esse também é tingido e ele se forma através de um moro. E ele vai permitindo também, se é maior, menor, né? Torcendo. Ele permite que eu faça tudo isso. Ora, não permite. Então, eu tenho que obedecer e eu sou, é, eu tenho que parar o trabalho, porque ele é maior do que eu. Oi, Jo, fala pra gente no canal como surgiu esse contato seu com a estopa. Eu conheço que você faça muito amor, você também tem uma pegada aí, bem energética, espiritual aí. E aquilo vai perdendo um outro lado. Ora, você vê que dá a forma que é hora de parar, você para. Você tem algum aviso na hora? Ora, esse trabalho surgiu a partir de um sonho. Então, não foi escolhido a estopa por acaso, não. Sim. Ele surgiu através de um sonho e eu levantei, desenhei e comecei a trabalhar. Esse trabalho já acontece, já vem crescendo há uns 10 anos. E ele não vai parar, porque ele, cada vez que eu termino uma exposição, eu tenho já outros projetos e ele continua a caminhada. Eu não sei onde ele vai parar, quando, se eu vou conseguir parar, ou se ele tem mais a crescer. Por enquanto, já tem outra exposição formada e eu vou ter que trabalhar. Ainda não consegui terminar. Mas, pelo visto, assim, que você falou, eu entendi se o seu trabalho é com a esculpa. Não, mas eu tenho diversos lugares. Sim, eu tenho também, eu trabalho com a cultura acrílica e outros materiais, trabalho com a aquarela. E outros materiais, o fio de metal faz parte da minha aquarela, a aquarela que eu trabalho no papel, trabalho com a acrílica também aquarelada, trabalho com a argila. Só que na argila eu também misturo a estopa. O que acontece com a argila e a estopa? Ela fica mais fortalecida, ela não queda tanto. Então, eu consigo, mas sempre num tom mais contemporâneo. Nada que tenha muita forma, nada que tenha muita estrutura, nada disso. O trabalho é bem contemporâneo. E aonde nós podemos encontrar, sem ser aqui no Espaço Cultural Correio, encontrar você, seus trabalhos? Se alguém quiser adquirir algum dos seus trabalhos, fala pra gente. Bom, o meu trabalho, eu ainda não coloquei na internet, mas vou colocar. No momento, eu estou só aqui nos Correios. E futuramente, como você falou, nas disposições de mais trabalho, isso vem, criação vem, vem criando. Eu tenho vários trabalhos prontos e várias exposições pra eu participar daqui pra frente. Obrigada, eu espero que vejam você em outras exposições, né? Para o estado do Rio, se pisar pra outros estados, porque é um trabalho lindo. Parece até que quem olha assim a estopa de longe, parece uma renda, né? Quem olha assim a impressão é que é uma renda. Mas você vê quando você chega perto de um trabalho tão delicioso, tão lindo, tão especial, delicado, que é uma estopa. É um material muito simples, né? Então, a impressão é uma coisa muito maior. Mas ele se engrandece. Se engrandece. É isso que eu percebi quando eu entrei aqui, eu olhei assim e a impressão é renda, não é? Você falando assim, a gente, como é que é a renda, né? É o oferecimento que o trabalho tem e a espiritualidade que tem isso, tem três partes, três pessoas. Cada pessoa que entra, ela vai se identificar de uma forma. É muito bonito. Eu quero agradecer a você, você doar seu tempo, nessa entrevista aqui do canal Foca na Cultura. Então, muito obrigada, Ju. Eu é que agradeço. Eu espero que vocês possam vir aqui nos comentários para ver o trabalho. Até que dia? Até dia 8 de junho. Olha, gente, tenha tempo, hein? Nós estamos em abril, hein? Dá para todo mundo visitar aqui o trabalho, né? A exposição da Ju, que é através aqui do Espaço Cultural Correio. E vem, sim, porque é lindo o trabalho dela. E eu estou muito agradecida e dos anjeados de estar aqui hoje e poder participar disso, interagir aqui com esse trabalho lindo, sensível, que é muito sensível. Então, muito obrigada. Dá? Agradeço também. Obrigada. Por que você recebeu.